Olá pessoal, boa tarde. Agora são 13 horas e 25 minutos. O Cartomotor está ao vivo em Londrina, lá no fundo a cidade de Londrina. Aqui o complexo esportivo da cidade, lá no fundo vocês veem aquela torre, é o Estádio do Café, onde Londrina recebe os seus jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A esquerda, ou atrás ali, é o autódromo. E aqui, Copa Brasil de Kart, ali vocês veem o lugar onde são feitos os testes do Covid. E aqui a entrada, a única entrada, para o Cartódromo Luí de Borghese, que é o palco dessa grande festa da Copa Brasil de Kart, de viagem da segunda edição. E chega a 270 pilotos inscritos, ou melhor, 270 inscrições, um número muito próximo do recorde, que é de 290 pilotos, 290 inscrições, na Copa Brasil de 2019 do Cartódromo Luí de Borghese. Vamos de cara mostrar para vocês a pista, a curva 1. Nós estamos com os treinos da tarde, iniciando agora. Estou agora a pouco o treino da tarde. Essa categoria deve ser, certamente é a Sênior A. Categoria Sênior A, em ação agora, no primeiro treino da tarde. Esse é o primeiro treino, né? Vamos voltar lá para trás. Vou mostrar para vocês um pouquinho do cartódromo. Aqui, secretaria, onde os pilotos fizeram as suas inscrições. Área de boxe. Aqui a gente tem três ou quatro corredores, com as tendas das equipes. Ali foi uma tenda, aqui tem um mapa, para o pessoal se localizar mais facilmente. As lojas, a Eico Brasil, aqui um outro corredor de tendas e barracas das equipes. Aqui a loja da Paralego, o caminhão da CBA, lá no fundo, lá embaixo, a estrutura de atendimento da MG Tires. Uma área de estacionamento para motorhomes e vans e outras tendas de equipes. Vamos dar uma subidinha de volta para a gente chegar até outra área, bastante importante, ou até a mais importante. Vou mostrar para vocês também onde fica a sala de imprensa, a sala de comissários. Subindo aquela escada ali, vai para a parte de cima, para o paddock. Ali em cima fica a sala de imprensa, sala da CBA e Federação Paranaense, sala de comissários desportivos. E assim a gente vai indo em direção ao Parque Fechado. Passando aqui pelos boxes, isso é uma primeira linha, um primeiro corredor de boxes, de tendas. Alguns carros em exposição aqui da Aston, ela botou vários carros, é uma loja de carros aqui de Londrina. Nesse momento o tempo está fechando aqui em Londrina. Tem uma previsão de chuva para hoje, a partir das quatro da tarde. Não chegou a assustar muito. Previsão de chuva para depois das quatro até a madrugada. Amanhã é tempo seco, só que com frio, bastante frio. A região sul do país deverá ser atingida por um frio intenso. Então aqui chegamos em outro ambiente, vamos dizer assim, que vão até lá para ver como funciona o Parque Fechado. Chegando aqui a estrutura da RBC, caminhão da RBC, fornecedora de motores das categorias F4, Cadete e LIM. Aqui a gente chegou no Parque Fechado de saída, pode ver que ele está lotado. Fazendo jus aí o que eu disse, 270 inscrições para essa Copa Brasil. Agora, essas aqui são categorias da tarde, né? Então vamos lá, Parque Fechado de saída, pessoal se organizando para os treinos. Hoje são três treinos para cada categoria. Vamos vendo aqui. Passar aqui nesse labirinto de gente de kart. Passando pelo labirinto, terminando de passar por ele. Aqui esse Parque Fechado aqui, funciona da seguinte maneira. É o Parque Fechado de saída mais efetiva, vamos dizer assim. Aqui em cima, onde eu passei antes, os karts das equipes e os pilotos estão aguardando o seu próximo treino. Para o seu treino, né? Esse Parque Fechado é da categoria que está andando. Então o que acontece? Eles saem por aqui, fazem o que tem que fazer, o seu treino e tal. Quando eu preciso voltar para algum ajuste, eles vêm dali, entram por esse portão, entrando lá, eles dão uma volta por ali, onde está aqui, ó. Chegam por esse portão, param ali, eles têm que parar como agora vai acontecer, desligam o motor e aí traz o kart para cá, faz os ajustes que tem que fazer e voltam para a pista. Vamos pegar um pouquinho da pista para vocês verem. Cartado do Lídio de Borgueso, 22ª edição da Copa Brasil, categorias do Grupo 2. Seria a segunda fase da Copa Brasil, né? Segunda semana. Vamos tentar chegar aqui numa parte mais alta. Para vocês verem, para ter uma panorâmica geral da pista, subir o morro aqui. Então aí, aqui vocês têm toda a pista do kartógrafo Lídio de Borguesi. Lá no fundão agora, atrás das placas dos patrocinadores, onde tem lá Mega, MG, CRG, todos esses nomes, tem uma torre ali, exatamente atrás da placa, fica um pedaço do autódromo, obviamente, que é muito maior que o kartógrafo. Então, basicamente é isso. Quero lembrar vocês que no Instagram do Cartomotor, a gente tem uma cobertura de bastidores bastante forte. Temos no site do Cartomotor uma galeria de fotos exclusiva. É só entrar lá e procurar a galeria de fotos. E quinta e sexta-feira, essa Copa Brasil é um pouco diferenciada do que a gente está acostumado. A primeira fase, o primeiro grupo de categorias, foi disputado, essa primeira fase foi disputada entre quinta e sábado. Inclusive, a programação teve que ser refeita, porque domingo não podia ter evento, então foi feita em três dias. Essa segunda parte, o grupo 2, será feita em quatro dias. Hoje é o primeiro. Então, terça, quarta, quinta e sexta. O que quer dizer que quinta e sexta, teremos tomada de tempo, classificatórias e finais. Afinal, é na sexta-feira, tomada de tempo e duas classificatórias na quinta. Isso tudo será transmitido ao vivo pelo canal do Cartomotor no YouTube. Ainda não temos o horário certo do início das transmissões, mas a gente vai informando isso para vocês. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Grande abraço. Entrem já lá no site, lá no canal do Cartomotor no YouTube, só procurar Cartomotor. Entrem, se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem as notificações de início das transmissões. Ok, gente? Abraço a todos.